Começa agora as quartas de final do nosso torneio Pokémon Dessa vez uma grande batalha entre JNCJ vs Cásio E aí, quem você acha que vai pra nossa grande semifinal? Se você acha que é o JNCJ, comenta a hashtag JNCJ Se você acha que é o Cásio, comenta a hashtag Cásio Aproveita e deixa seu like Se você deixa seu like, comenta a hashtag like Se você quer um software, comenta a hashtag salve E aí, galera, fica com esse grande vídeo Aproveita e segue no meu Instagram e no meu Twitter Que tá aqui na tela, tá na descrição Baixa o aplicativo do canal que tá aí no primeiro link também, mano Baixa lá, mano, é muito importante vocês baixarem Pra vocês queerem por dentro de tudo que acontece aqui no canal E aproveita e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Que é muito importante Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho E vamos lá pra essa grande e hiper mega batalha Galera, tamo aqui Hoje tá um bagulho diferente Eu, o JNCJ, tô representando o Cásio E o Deus tá me representando Por quê, mano? Eu achei que não seria necessário eu auto me representar Já que os outros youtubers da série Que tá aparecendo aqui Já não tô se representando Então, eu decidi colocar outra pessoa pra me representar E eu tô representando outra pessoa E o Austin tá aqui Levanta Fica normal Para do set shift Levanta a cabecinha E aí, rapaziada Deixa o like Pra eu ficar feliz E aí, Deus Tranquilo Tranquilex, velho Mano, você vai ter que me representar Você tá ligado, né? Vou representar o... Tá, mano Pra quem não sabe... Tá mudando nada aí, ó Tá mudando nada aí Bom, gente Pra quem não sabe A gente tem 32 aqui Que se eu morro Bota sorte nela E a gente abre os programas Que vem aí A gente faz a batalha aí E mano, na moral Eu quero ir pra semifinal Só porque eu tô com a skin Sério Eu, eu Só porque eu tô com a skin Me já tenta, tá ligado Vou perder Tenho quase certeza disso Mano, eu queria ir pra... Uuuuh Eu queria ir pra semifinal, velho Pra que eu não me represento? Ah, filho Bota essas pessoas Se eu me representar É perdido Tá Já capturou em um lendário Ah, mano Um pokémon chato, sabe? Meu Deus Eu tô com muito azar Ih, rapaz Ih, rapaz Opa Mano, eu tô com muita unidade Tipo cachorrão Assim, tá ligado Os pokémon Dois unidades No caso Oh, mano Hoje o meu time é todo assim Mano, eu tô com ele Mano, ó Eu tô com Raikou Eu tô com Entei E eu tô com um Um Suikune Tá vendo isso? Fica muito... Ainda não Eu tô pegando o meu pokémon Pegando o seu... Ah, deixa eu ver Não, você não vai ver Deixa eu matar esse pokémon Aqui Quem quer mata Mas eu vou jogar um ataque Ele tá Ele morreu Tá Vamos lá Mano Eu espero que o JNCJ Lindo lá Do outro lado Ganja Eu juro Mas beleza Já disse Vamos lá Vamos colocar O Mewtwo 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 Meu lindo Mewtwo Que eu capturei NGXY Agora ele tá aqui Mano Qual a chance Não Nossa Nossa Hoje eu vomitar Na moral Nossa Mano Eu tô muito forte Mano Eu só falto um pokémon Eu vou até pegar isso aqui Pega ele Sei lá Sério Mas por enquanto Né Mano Se eu viesse com o Tiranitar Agora O spawn nosso Tiranitar Aqui Mano Tava feito pra mim Juro Tava muito bom Eu aqui Na perna É mano Triste né Ninguém mandou Me representar Opa Um Braviary Braviary Acho que ele é bom Mochila Pokébola Não sei se ele é bom Não é Se ele é bom Ele é um level alto Então eu vou pegar O cara vai pro level Não por se o cara é bom Mas beleza Peguei um Braviary Aqui Eu não vou nem usar Esse pokémon Posso faltar Qualquer atalto Beleza Boa E aí Deus Como é que tá aí Vem Tá mano Que pena Né É triste Né Ah não É triste pra mim Realmente Peguei um pokémon Lendário E ele fugiu Ele era voador Tá Eu posso dar Kikiá Aqui Pra matar Esse pokémon Vai Matou foi tudo Ô louco Tá mano Eu já terminei aqui Você já terminou aí também Botamos seis Seis aqui São doloroso Tá Eu vou Organizar aqui Meu time No caso Já organizei E eu vou Opa Ixi Esse cara pegou Lokepoxa Gente Eu vou Eu vou Dar uns doce Rafa Tô louco Explodindo tudo Aí mano Tem que fazer isso Até com o like Eu metei o trovão Um Um Ah não Mano Eu tô muito Eu tô com um pokémon Muito burro Juro Nossa Vou deixar ele muito Apeio Vou deixar esse pokémon Muito apeio Só vejo Eu vou No pokébola Da ligado do cara Chegou Depois de 50 milhões Tentativas Eu vi aí Você pegando Tá Deixa eu colocar Agora nesse Não 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 Vamos pra aqui Beleza E eu tô pronto Mano Olha logo Dá pra subir nele Olha isso Olha eu voando Meu Deus Olha meu Deus Olha pro céu Tá vendo Espera 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 Mano Você pegou Charmander Você não quer Me representar Mesmo Não Na moral Vai Vamos Você tá pronto Também tem Ele Vamos Vamos Com ele Então Você tá pronto Já tá pronto Tô pronto Já aqui Tá mesmo Então mano Deixa eu resenhar Meus pokémon Aqui E simbora Mas vamos ver Quem vai ser o grande Vencedor Aí Quem vai pra semifinal Eu espero que você Eu no caso Jota Não sei Jota Tá gente Não eu Meu Deus O cara tem um Bagulho roxo Na mão Tá Vamos Pronto Deixa eu jogar Aí Tô sim Deixa eu Aceitei E mano Simbora Simbora Eu acho que não vai dar em nada Essa batalha Opa Vai dar pro Deus No caso Aí Meu Deus do céu Ai Mano Você vê Você tá ficando triste Você vai perder Nossa Nossa Que ataque bom O Gashup Mano Você vai ter o Gashup Meu Meu Deus do céu Ai Ô louco Meu braviário É forte Que velho Mas eu vou trocar Nossa Esse pokémon aqui Também me chamou a atenção Nossa Me chamou muita atenção Eu posso colocar ele Coloca Mirtuzão lindo Que faz Mano Se tiver Pronto É bem isso que eu queria É bem isso Não Não era isso Tá Deixa eu ver Ah Ele mudou do pokémon Ah Você botou um opa Um opa Um opa É um opa É um opa É um opa Ah mano Você colocou outro Porque o pokémon morreu E raiquaza Prato Meu Cês sabem Daqui é uma batalha épica Raiquaza Vs o Mewtwo E tal Que no caso Quem sempre ganha É o Mewtwo É É o Mewtwo Porque sabe Como é só Do game É o meu último É seu último Não Não Falta o roubo Mano Meu tio É o pokémon Você ia dizer o que? Suicune Vem cá Meu filho Tenha Relaxa Nem Nem todo mundo Nasceu pra matar Tá ligado Assim e tal Tô tranquilo Tô tranquilão Você tá tranquilo? Porque eu tô Ah não Ok Eu fui eliminado Da minha própria série Ah 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 Mano O Cásio Passou pra ser Final Ah Vem Vem Sério Você tem Você tem Muita sorte Você pegou No Tchul Ah Não é Mano Fazer o que? É É Não Mas gente É isso Espero que você Gostou esse vídeo Mano Deixa seu like Que é muito importante Se você não deixou Ainda Se inscreve aqui No canal Que é muito importante Também Compartilha Com todos os seus Amigos É isso Quero Fiquem ligados Aí Mano Que tem mais Quase Final Mano 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 Obrigado.